Depois de passar alguns dias em Cunha, conhecer o Parque Estadual da Serra do Mar, chegou a hora de descer a tão temida Serra de Paraty. Então já chega chegando no canal, deixando aquele like e se inscrevendo se ainda não é inscrito. Chegamos na divisa do estado, São Paulo e Rio de Janeiro, já começa a estrada, já começa a ficar sem dono, ninguém quer consertar. Entramos no estado do Rio de Janeiro, agora a gente vai começar a descer a Serra, vamos com Deus. Está bastante carro subindo, tem que ter bastante atenção agora. Entre os quilômetros 11.7 e 21.1, o máximo que pode transitar aqui, veículos de até 7 toneladas, altura máxima de 3 metros e largura de 2,20. Nós vamos começar a descer a Serra de Paraty, muita gente mandou mensagem falando que não era para a gente ir por ali, muita gente também nos encorajou e vamos ver como que vai ser. Então vocês acompanhem aqui, a gente vai descer seguindo todas as recomendações que passaram para a gente, de segurança e vamos seguir. E é uma serra que eu fiquei com muito medo, muita gente mandou mensagem e eu já desci por Tabaté umas 3 ou 4 vezes. E pela Serra de Cunha eu nunca desci, então a gente está com um pouquinho de medo. E falaram para a gente que é a estrada mais bonita aqui no sentido da Paraty, então a gente vai ver se é isso aí mesmo. E fique ligado até o final para você ver todas as aventuras nossas. Isso aí galera. Começamos a descer galera e camisetinha de 4 dias. Descer engrenado de 1ª ou 2ª margem. A bichinha vai de 2ª na maciota, sem o pé no freio, isso é o mais importante. Vamos seguir de freio motor, aviso durante a serra inteira. Então quer dizer que é para andar de 2ª ou 1ª, né? Exatamente, você evitar usar o freio do carro o máximo que possível. Gente, a estrada é muito bonita mesmo e a gente só está começando a descer. Caraca, começou as vistas maras. Essas passarelas que vocês viram agora é para os animais passarem por cima. Até agora está sendo bem tranquilo. A descida sim. Não é muito íngreme. Tem alguns trechinhos só que ela dá uma descidinha mais forte. E umas curvinhas. Até agora está tranquilo. Temos uma baia, vamos dar uma paradinha. Está descendo de boa, né amor? Mas vamos dar uma hora. Está tranquilo por enquanto, graças a Deus, né? Vamos dar uma paradinha para curtir o visual. E também deixar o motor dar uma descansada. Ih, Pedro, você está lá dormindo, cara. Você acordou. Um beijo no papão. As curvinhas. Dá as curvinhas quebra-queixo aqui, galera. Eita, curvinha. Esse fogotinho aqui. Quebra-queixo, nada. Olha, as borboletas mais lindas. Nunca vi uma borboleta tão bonita. Essa curvinha aqui foi bem braba. Braba, dá para ver a rabeira. Dá para ver a bicicleta ali atrás. Dá para ver a rabeira do carro. Então é louco o cachorro. Caminhão. É proibido. É guin. Ai, guin, isso me esporte. Até agora está muito tranquilo. É, agora começa a estreitar um pouco a estrada. Reduz a velocidade, a tensão. Bota a primeira aí. A segunda marcha... A segunda marcha do carro, ela é bem... Ela é bem pesada. Ela segura bastante o carro. Isso é meia pinta só. Pode ver a luz aí. Ver a luz aí que não anda. Nesse momento, a serra já tinha apertado um pouco a descida e a gente estava sentindo um cheiro de freio. Não sabia se era nosso ou se era dos carros que a Mirna estava segurando atrás. Passagem para um veículo. O que eu acabei de colocar é uma primeirinha. Olha, galera, até hoje eu nunca tinha visto uma serra igual a esta. Muito perigosa, igual a de Tabaté. Mas a vista compensa. É muito linda a estrada. Em vários trechos, só tinha espaço para um carro passar. Bota primeiro aí, amor. Tudo bem. Olha o jeito que eu estou andando. Gente do céu, um pedacinho aqui de trecho mão única. Sente o burro da bicha. Ah, mas aqui é necessário usar a primeira. É por isso que eles falam que não pode passar caminhão. Olha essa pedra no meio da estrada. A Mirna passou raspando. Pedra gigante. Paramos o carro porque estava sentindo muito cheiro de freio. Jesus, amado. Vamos deixar a galera passar, gente. Olha a fila atrás da Mirna. Um, dois, três, quatro, cinco. Bem, não está buzinando você, não. Paramos aqui um pouquinho, logo depois da pedra. E essa roda aqui está saindo um pouquinho de fumaça. Mesmo descendo com o freio motor, hein, gente. Então, tem que parar de vez em quando, descer no freio motor. Porque se for usar só o freio, perigoso. As rodas traseiras estão tranquilos. Mas aquela ali, eu não sei porquê. Porque está saindo uma fumacinha ali, ó. Enquanto estamos esperando dar uma esfriadinha na roda dianteira. Porque eu senti uma leve fumacinha. A gente já faz uns 15 minutos que está aqui. E vai ficar mais uns 15. Para ficar, geral, esfriado, né, amor? Uhum. Aham. E estão vendo vários passarinhos bonitos aqui. Que eu nunca tinha visto. Eu também, ó. Estou vendo vários mosquitos e pernilongos. Fala para eles buzinar, amor. Que agora... Todo mundo pata aqui buzindo, mas nós. Ai, não é tão chique, velho, mesmo. O vidrinho, ó. Ai, que menino mais lindo do papai e da mamãe. Jesus Cristo amado, gente. Que coisa mais linda. A gente está olhando os passarinhos aqui. Ainda bem que a gente parou para observar. Tem muito passarinho. Muito, mas muito. Estou só agradecendo a Deus aqui, gente. E ter visto. O celular não pega, né? A câmera não pega, mas... O celular não pega, mas tem muito. Saindo de novo. Vamos seguir. Acho que agora vai melhorar um pouco. Melhorou nada. A Amanda ainda estava morrendo de medo. Então... Foi aí. Bom dia. Vamos. Aí. E é um trechinho que tá bem perigosinho Vamos engatar a primeira Descer no motorzinho Nossa, vai o Nossa, igual a de pai do cara, o cheiro Arrô, motosserra braba Restaurantezinho A serra já acabou porque já tem bastante povoado aqui Eu não acho que a serra acabou não, tá bem alta ainda Essa estrada tá passando por obras por causa das chuvas que deram no início do ano Teve alguns deslizamentos, então eles estão em obras aqui Aí tem alguns trechinhos com esse par e siga E a gente até enrolou um dia ou dois dias pra descer pra cá Porque tava realmente impedido total na estrada E siga Obrigada Onde estão parados esses carros tem a cachoeira do tobogã Que a gente vai mostrar também nos próximos vídeos É maravilhoso O calor começou, galera Nossa, amiga The break, the break Valeu Meu Deus do céu, gente É ponte de pau Chegamos em Paraty E aí, galera Olha o nosso quintal aqui Rapaz Não é tão chico demais Demais A gente não sabe se vai ficar aqui ou no outro estacionamento do lado ali Mas o lugar é bem da hora É que tem uma galerinha ali Vocês vão ver E quem que vocês vão ver Quem tá aí Gente, eu tenho a impressão que a gente só come nesse carro Que a gente faz comida A gente para, faz comida A gente anda 10 metros, para, faz comida Meu Deus Ó, desse jeito As camisetas vão ficar tudo com bola É, a minha já não tem bola Depois de fazer o almocinho Vamos encontrar os amigos aqui Quem será? Estão aqui em Paraty também Olha que top de lugar, meu Quem diria, Mirnona Veia Mirnona Veia na praia Juntos com o Bidu Na praia, caraca Com o Bidu, gente Que top, gente Bem no centrinho, ó Nós vamos ficar essa noite parados aqui Olha que show E aí, meu filho? Tá gostando do passeio? E daqui nós já conseguimos avistar O carro da galerinha que tá aí Vamos ver se vocês conhecem essa galera que tá aqui Onde nós passamos a noite Aqui em Paraty Com essa turminha Viajante Ah, que delícia, gente Muito bom Aqui do lado de outras áreas Aqui em Paraty E eu acho que eu roubei o cachorro do vizinho Sem querer Alca O que que você tá fazendo aqui, cara? E o Bidu ali, ó Reinando Com medo Pra ela não ir lá na caminha dele Pegar o brinquedinho Ei, Alca O que que você quer? Olha Tô fazendo arte aqui, ó Você quer, Alca? Quer? Imagina que não quer, né? Olha lá, ó E no próximo vídeo Teremos muitas aventuras em Paraty Com passeio de barco e tudo Então já vai deixando seu like Seu comentário E se inscrevendo no canal E bora Mineral Mundo E se inscrevendo no canal